O governo de São Paulo, cansado de esperar Bolsonaro pagar um auxílio emergencial decente, resolveu criar o Bolsa do Povo, que vai pagar até R$ 500 por mês até o final do ano como um auxílio de renda a milhares de paulistas. Enquanto Bolsonaro brinca com a morte de brasileiros e com a miséria no país, cortando o auxílio emergencial num momento dramático e forçando as pessoas desesperadas a buscarem trabalho num ambiente inóspito, acelerando indefinidamente os contágios e mortes por Covid no Brasil, que só no dia de ontem matou 4.211 brasileiros, quase o total de mortes na China inteira por Covid em um ano e meio de sindemia. Prefeitos e governadores começam a cair a ficha de que, sem investimento público nas pessoas, será impossível manter as pessoas em isolamento social mínimo, condição essencial para reduzir novos contágios e, consequentemente, mais mortes e lotações dos hospitais. E começam eles próprios a criar inversões municipais e estaduais do auxílio emergencial como uma espécie de renda complementar. Depois do Rio de Janeiro, do Ceará e cidades como Santos, o governo do Estado de São Paulo propõe a criação do Bolsa do Povo, que poderá vir a pagar um auxílio de até 500 reais até o final do ano por mês, o dobro do proposto pela dupla Bolsonaro e Guedes. Lógico, como o auxílio vem do Dória, tem de vir cheio de incoerências, como o condicionamento do pagamento aos pais de alunos trabalharem nas escolas meio período durante o pagamento. Falo em coerência porque a função principal do auxílio é justamente garantir que a circulação de pessoas diminua e assim diminuam as retransmissões do coronavírus e o desenvolvimento de novas mutações desse vírus. Mas como tudo que vem do PSDB para o povo vem recheado de surpresinhas e má vontade, não dava para esperar outra coisa. O importante é que mais um governador se mexe para tentar encontrar caminhos para o povo superar a crise, ao contrário do presidente Bolsonaro, cujas ações e retóricas desde o início da pandemia sempre vêm de encontro a manter o país inteiro em perpétuo clima de desespero e caos que comprovem sua profecia do mal de terra arrasada. Resta só saber se deputados estaduais ligados ao bolsonarismo descerebrado, como Janaína Pascoal e Letícia Guiar, deputada investigada por suposto esquema de rachadinhas em seu gabinete, não tentarão de todas as formas sabotar esse plano vital para salvar a vida de milhares de famílias paulistas que com esse novo suporte não precisarão viver de doações de sobras de comida como prega a deputada Letícia Guiar para a cidade de Aparecida, podendo ganhar seu pão com dignidade e respeito. Cabe aos paulistas cobrarem uma postura rápida, decente e humana de seus deputados, mesmo sendo eles bolsonaristas. E você, qual a sua opinião a respeito? Deixe aqui seu comentário, se inscreva no canal, deixe seu like ou deslike. Sua opinião é muito importante. E você, qual a sua opinião é muito importante? E você, qual a sua opinião é muito importante?